Alô, Miterói! Liberta o artista que exige em você, deixa fluir esse dom Em coisas que nem é preciso explicar Basta a gente admirar Imagens que nas esculturas Traduzem no lentos pedaços de vida Mãos abençoadas, Traz a maravilha se fascinando Basta a bateria corta Hoje quero extravasar Esculpindo minha arte no asfalto Meu talento vou mostrar Basta a bateria corta Hoje quero extravasar Esculpindo minha arte no asfalto Meu talento vou mostrar Vem e vai o tempo Fonte de inspiração Nas coisas mais simples encontro Motivo, razão Pra construir, pra inventar O mundo é minha escola, é meu chão Nessa explosão de cores Lá vou eu na multidão Vindo qualquer plaza, seja onde for O que? O que? A água eterniza o criador Repete, repete! A água eterniza o criador O pango é arte, é canto, é dança Solta a imaginação Nessa exposição a cela aberta Viajando no poder da criação Nessa exposição a cela aberta Viajando no poder da criação Liberta o artista que existe em você Deixa ruim esse dom Em coisas que nem é preciso explicar Faz pra gente admirar Imagens Imagens que nas esculturas Traduzem momentos, pedaços de vida Mãos! Abençoadas! Mãos! Abençoadas! Mãos! Façam maravilhas que fascinam Toca a bateria, toca Hoje quero extravasar Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Atom! Hei! Hei! Eu subindo minha arte No asfalto Meu talento, vou mostrar E vem! Vem e vai o tempo Fonte de inspiração Nas coisas mais simples encontro Motivo, razão Pra construir, pra inventar O mundo é minha escola, é meu chão Nessa extorsão de cores Provo eu na multidão Vindo com o tempo lá, seja onde for A obra eterniza o criador A obra eterniza o criador O pango é arte, é canto, é dança Solta a imaginação Nessa exposição a céu aberto Viajando no poder da criação O pango é arte, é canto, é dança Solta a imaginação Nessa exposição a céu aberto Viajando no poder da criação O pango é arte, é canto, é dança Solta a imaginação Solta a imaginação Nessa exposição a céu aberto Viajando no poder da criação O pango, pango O pango é arte, é canto, é dança O pango é arte, é canto, é dança Solta a imaginação O pango é arte, é canto, é dança